E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te dar algumas dicas pra você estar sempre arrumada mesmo quando você tá com aquele look mais simples ou quando você não tá com vontade de se arrumar Bom gente, todo mundo tem aqueles dias que a gente não tá afim de se arrumar, a gente não tá afim de passar horas na frente do espelho trocando de roupa, fazendo uma mega produção, né? E aí a gente quer sair de uma forma mais simples, mais básica, mais confortável, só que estando arrumada também Então nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas bem simples pra você acrescentar aí no seu dia a dia que vão te ajudar a estar com o visual assim sempre arrumado Então vamos lá, a primeira dica que eu tenho pra te dar aqui é em relação a acessórios Então assim gente, usar acessórios é algo que faz toda a diferença no nosso look e é uma coisa muito simples, né? Então assim, quando eu falo de acessórios eu tô falando aqui principalmente de colar, de pulseira, relógio, de brincos, de anel, sabe? Tudo isso são coisas simples que a gente acrescenta aí no nosso dia a dia, a gente acrescenta na nossa vida mas que fazem muita a diferença no look e que deixa a gente com uma cara de mais arrumada, né? E aí se você for desse tipo assim como eu, que tem preguiça de estar trocando de acessórios todo dia de estar sempre trocando de brinco, trocando de colar, não tem problema você pode colocar o mesmo brinco, o mesmo colar, aquele brinco, aquele colar que você consegue dormir com ele, sabe? E aí você vai estar sempre arrumada, não precisa estar trocando acessório porque isso é o que acontece comigo, como eu tenho um estilo muito esportivo, muito casual eu tenho muita preguiça de ficar todo dia trocando de acessório Então eu coloco, por exemplo, tenho vários furos, ó, tenho vários brincos aqui na orelha tenho piercing que não precisa tirar nunca também e aí eu coloco e fico todos os dias com esses mesmos brincos até acabar depois eu troco, entendeu? Eu faço assim Também pulseira, ó, essa pulseira aqui também eu tô usando agora, eu não troco Colar, infelizmente, eu não consigo ficar com colar eu coloquei aqui só pra gravar vídeo pra vocês, depois eu tenho que tirar porque eu tenho alergia de colar Mas enfim, se você for desse tipo assim como eu que também tem preguiça de ficar trocando, não tem problema você pode usar sempre os mesmos, tá? Mas isso faz muita diferença e vai deixar você com o visual mais arrumadinho aí A minha segunda dica é usar cintos O cinto também é um acessório, mas eu coloquei ele aqui num tópico separado pra dar ênfase mesmo, porque, gente, eu sou apaixonada por cintos, né? Quem me acompanha sabe disso Eu amo o cinto, eu acho que o cinto, assim, é meu acessório preferido É aquele acessório que realmente dá um tchan, dá um toque especial pra qualquer look Mesmo que você esteja usando uma calça jeans e uma camiseta branca Sabe? Aquele dia que você não tá afim mesmo de se arrumar Você abre seu guarda-roupa e pega lá uma calça jeans e uma camiseta branca que você sabe que vai combinar Você coloca um cinto e pronto Você já deixa o seu visual, assim, mais arrumado, mais estiloso, sabe? Eu faço muito esse truque, gente Quando eu, sei lá, vou no médico, não tô afim de ficar me arrumando Tô com preguiça, acabei de acordar Eu vou lá, pego uma calça jeans, uma t-shirt, uma camiseta de algodão E coloco um cinto E pronto, já tem um visual, assim, mais moderno, mais estiloso, sabe? Já dá um up no look, eu gosto muito E não precisa ser um cinto ultra-mega colorido Um cinto de brilho, um cinto de onça Não, pode ser um cinto muito básico Um cinto de couro preto com uma fivela prata, uma fivela dourada Enfim, o que você gostar mais E já vai dar um tchan, já vai dar um up no seu look Aí eu tenho certeza, tá? Então fica a dica aí do cinto pra vocês A terceira dica é sobre sapatos É sobre você ter sapatos que são confortáveis E ao mesmo tempo são estilosos, sabe? Que dão um tchan ali no seu look Por que que acontece, gente? Você pode estar com um look ali super básico Como eu falei, como eu dei o exemplo do tópico anterior Uma calça jeans, uma camiseta branca e um cinto Mas aí no pé você pode colocar um sapato que é confortável, né? Pra aqueles dias que você está afim de estar confortável Que você não quer salto, que você não quer se arrumar muito Você tem aquele sapatinho confortável Mas que ao mesmo tempo é um sapato estiloso É um sapato diferente, sabe? Não precisa ser uma sapatilha simples de lacinho Não precisa ser isso Pode ser um mocassim, por exemplo Que é uma peça que eu amo Pode ser um tênis diferente Um tênis branco Pode ser um tênis chunky, sabe? São sapatos confortáveis Mas que vão dar um up no seu look Vão deixar o seu look mais estiloso com certeza Claro que eu só estou dizendo Pra você usar aquilo que faz parte do seu estilo Tá bom? Isso é importante Então se você não gosta de tênis Não tem problema Pode ser como eu dei o exemplo do mocassim Você não gosta de mocassim? Pode ser um mule, por exemplo Que é um sapato mais moderno Mais bonito, né? Mais estiloso Ou então se você não gosta de nada disso De olho, eu só gosto de sapatilha Não tem problema Pode ser uma sapatilha Mas não precisa ser aquela sapatilha De biquinho redondo Lacinho, super convencional, sabe? Pode ser uma sapatilha de verniz Pode ser uma sapatilha com bico fino Pode ser uma sapatilha que tem uma pedraria Tem uma estampa diferente Enfim Esse sapato já vai dar um up no seu look E vai te deixar mais estilosa E mais arrumada Mesmo que você esteja num look super simples A quarta dica que vai deixar o seu look mais estiloso Eu tenho certeza É você conhecer o seu corpo E usar peças que valorizam a sua silhueta Isso é muito importante, gente Porque o que eu vejo muito, né? Às vezes, sei lá Você tá acima do peso, por exemplo E você acha que você só pode usar Camiseta larga Camiseta soltona Blusa larga Peças maiores que o seu tamanho Porque você está acima do peso E isso não é verdade, tá? E aí você fica num look ali Totalmente over pra você Sendo que você poderia estar usando Uma peça que valoriza a sua silhueta Que afina a sua silhueta Que te emagrece Que valoriza o seu corpo Se você soubesse Qual é o seu tipo de corpo E quais são essas peças Porque mesmo que você esteja acima do peso Existem vários tipos de corpo Pra quem tá acima do peso, né? Então é muito interessante você descobrir Qual é o seu tipo de corpo E aí você vai descobrir Quais são as peças Que valorizam a sua silhueta Que equilibram a sua silhueta Que valorizam o seu corpo E você pode deixar essas peças over Essas peças grandonas de lado Que não ajudam em nada o seu look Que não deixam o seu look mais moderno Que não deixam o seu look mais estiloso Enfim Investir nessas peças Nesses looks Essas dicas Que vão valorizar a sua silhueta Que aí você consegue valorizar o seu corpo E você consegue usar peças mais modernas Sabe? Peças mais estilosas Pra você Eu dei o exemplo de você estar acima do peso Mas pode ser que você seja magrinha também Mas você tem um corpo retângulo Sei lá E aí você não sabe como valorizar a sua silhueta Como criar uma cintura visual, né? Por exemplo Ou corpo triângulo invertido Você não sabe como aumentar o volume do seu quadril Pra você conseguir equilibrar Então isso faz toda a diferença no seu look E vai te dar um visual aí Sempre arrumado Sempre estiloso De uma mulher que conhece seu corpo Que sabe valorizar a sua silhueta, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo O link do meu curso Valorizando o seu corpo Que eu vou te ensinar A descobrir seu tipo de corpo E quais são as peças que te valorizam Caso você não saiba A próxima dica É muito, muito, muito importante É você Dar prioridade Para peças de qualidade E com um bom acabamento Eu sempre falo Que não adianta nada Você estar usando um blazer Você estar usando uma camisa Uma peça de alfaiataria Se essa peça Não tem boa qualidade Se o tecido não tem boa qualidade Não tem um caimento legal Não tem um tecido bacana Aquele aspecto elegante Isso é muito importante Para deixar o seu visual mais arrumado Mais elegante Mais estiloso Então é muito importante Você priorizar isso Na hora de comprar uma peça Avalia se aquela peça Tem um aspecto elegante Se o tecido é legal Se tem um caimento legal Se vai realmente valorizar O seu look E deixar você ali Com uma cara mais arrumada Mais estilosa Mais elegante Entendeu? Isso é essencial Porque se todas as suas peças Tem um caimento legal Tem um tecido legal Tem um acabamento legal Você pode estar usando Um look super simples Que você vai transparecer Estar mais arrumada Sabe? Então mesmo para esses dias Que você não está muito afim De se arrumar Você coloca ali Uma combinação simples Do seu guarda-roupa Mas se o tecido é legal Se a peça tem qualidade Isso vai transparecer No seu estilo E você vai estar com uma cara De look mais arrumado De look mais elegante Mais estiloso Então essas são as minhas dicas Para você estar sempre arrumada Mesmo naqueles dias Que você não está afim De se arrumar Sabe? Você consegue aí Com esses truques Bem simples Coisas bem básicas Você já consegue Ter um visual aí Mais arrumado Mais estiloso Tá? Se você gostou Não esquece Comenta para mim aqui embaixo Me conta qual dessas dicas Que você vai acrescentar Hoje mesmo No seu dia a dia Deixe seu like Aqui nesse vídeo E se inscreve no canal Para você não perder Nenhum vídeo por aqui E eu te vejo No próximo vídeo Um beijo E até lá